Você pode curar sua vida. Louise Hay, audiobook capítulo 11. Trabalho. Sinto-me plenamente realizado com o que eu faço. Não seria maravilhoso você poder fazer a afirmação acima? Se ela não é verdade para você, é possível que você esteja se limitando e pensando frases como Não suporto este emprego. Odeio meu chefe. Não ganho o suficiente. Eles não gostam do meu trabalho. Não me dou com meus colegas. Não sei o que quero fazer na vida. Esse é um modo de pensar negativo, defensivo. Onde acha que chegará com ele? Agindo assim, você está abordando o assunto pelo lado errado. Se você está num emprego de que não gosta, se quer mudar de cargo, se está tendo problemas no serviço ou está desempregado, o melhor modo de lidar com a situação é o seguinte. Comece abençoando seu atual emprego com amor, conscientizando-se de que ele é apenas mais um degrau no seu caminho. Você encontra-se onde está por causa de seus próprios padrões de pensamento. Se eles não o estão tratando do modo como gostaria de ser tratado, existe um padrão na sua consciência que está atraindo esse comportamento. Assim, em sua mente, olhe tudo o que há no seu atual ou antigo emprego e o abençoe com amor o prédio, o elevador, as escadas, as salas, os móveis e equipamentos, seus colegas, seus patrões, todos os clientes ou fregueses. Afirme, eu sempre trabalho para chefes sensacionais. Meu chefe me trata com respeito e cortesia. Meu chefe é generoso e é fácil trabalhar com ele. Essas afirmações levarão à frente toda a sua vida. E se um dia você se tornar um chefe, terá essas qualidades. Um rapaz estava para começar num novo emprego e sentia-se muito nervoso. Lembro-me de que eu lhe disse, e por que você não vai se sair bem? Claro que será bem sucedido. Abra seu coração e deixe seus talentos fluírem. Abençoe a firma, as pessoas que trabalharão com você, seus patrões e todos os que usam o serviço da empresa. Assim, tudo dará certo. Meu cliente fez exatamente isso e teve um grande êxito no emprego. Se você quer trocar de emprego, comece afirmando que entrega o seu cargo atual com amor para a próxima pessoa que vai ocupá-lo. Saiba que existem outros querendo exatamente o que você tem a oferecer e que vocês estão sendo aproximados no tabuleiro da vida pela inteligência universal. Estou totalmente aberto e receptivo a um ótimo cargo novo, um que usa todos os meus talentos e capacidades e me permite expressar-me de forma criativa, de maneira que me gratificarão. Trabalho para e com pessoas que amo e que me amam e respeitam, numa localização esplêndida e ganhando um bom dinheiro. Se no lugar onde você trabalha existe alguém que o perturba, abençoe-o cada vez que pensar nele. Em cada um de nós existe todas as qualidades possíveis. Embora possamos escolher não imitá-los, todos nós temos o potencial para sermos um Hitler ou uma Madre Teresa de Calcutá. Se a pessoa é em questão e está sempre o criticando, comece a afirmar que ela é amorosa e lhe faz elogios. Se for emburrada, afirma que ela é alegre e divertida como colega. Se for cruel, afirme que ela é gentil e cheia de compaixão. Se você vir apenas as boas qualidades da pessoa, serão elas as demonstradas em relação a você, mesmo que o comportamento com outros seja diferente. Exemplo Um cliente meu arranjou emprego como pianista num clube, cujo dono era famoso pela sua grosseria e mesquinhez. A ponto de os outros funcionários o terem apelidado de Sr. Morte. O rapaz pediu-me para ajudá-lo a lidar com a situação. Eu respondi Dentro de todas as pessoas existem todas as boas qualidades. Não ligue para o modo como os outros reagem a esse homem. Isso não tem nada a ver com você. Sempre que pensar nele, abençoe-o com amor. Afirme constantemente. Sempre trabalho para chefes sensacionais. Repita sem parar. Ele seguiu meu conselho à risca e começou a receber calorosos elogios do seu patrão, que além disso, logo passou a lhe dar gratificações e a contratá-lo para tocar em vários outros clubes. Os outros empregados que continuavam enviando pensamentos negativos ao patrão ainda eram maltratados. Se você gosta do seu emprego, mas acha que não está ganhando o bastante, passe a abençoar seu atual salário com amor. Expressar gratidão pelo que já temos o permite crescer. Afirme que agora você está abrindo sua consciência para uma prosperidade maior e que parte dela é um aumento no seu salário. Afirme que você merece um pagamento maior porque é um ótimo funcionário da empresa e seus proprietários estão dispostos a compartilhar seus lucros com você. Ao mesmo tempo, continue trabalhando o melhor possível, pois então o universo saberá que você está pronto para ser elevado a um outro e melhor cargo. Sua consciência o pôs onde você está agora e ela ou o manterá lá ou o levará para um emprego melhor. Só depende de você. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Meus singulares talentos e habilidades criativas fluem através de mim e se expressam das maneiras mais gratificantes. Existem pessoas lá fora, sempre procurando pelos meus serviços. Sou sempre requisitado e posso escolher o que quero fazer. Ganho bem trabalhando no que me satisfaz. Meu trabalho é uma alegria e um prazer. Tudo está bem no meu mundo. Final do capítulo 11 O novo humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.